Abertura Abertura Quem sabe planta? Mano que tem mal que me faz Tão mancha verde Tão mancha verde é sempre terraça Vixão, vixão! Bora pro balanço! Bora pro balanço! Quanta emoção Vai! Quanta emoção Meu coração Sem trocar meu patrão Ah! Cancha verde eu sou Correão Glória a fin de idade Não! Cancha verde A felicidade Não choro A minha verdade Que só é religião Cancha verde Cancha verde é sempre Cancha verde Cancha verde é sempre Crenци Amor que tem mal que me faz A felicidade Cancha verde é sempre Cancha verde é sempre Carbon, amor que tem mal que me faz Quanta emoção, quanta emoção, meu coração, sente ao meio, meu padeão Ah, mancha grande eu sou, união, glórias e divindade Quando você quer vida que a gente faz isso aqui, meu coração, meu amor E com a balança